e vamos lá vamos nos divertir porque o mercado ele voltou para finalizar o ano com muita intensidade positiva e aí você se depara com Bitcoin que subiu mais 10% em um único dia tá botou para quebrar tava lá em 31 de repente eu não quero saber mais de nada não vou esperar mais nada não vamos 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 botar para quebrar logo já foi a 34 e vai a 35 36 e vai embora em vai embora se deixar o Bitcoin vai sumir aí tem um meme aqui né para gente encontrar um pouquinho Bitcoin subiu 10% em um único dia isso um chefe ué chegou atrasado porque é que você tá se atrasando aqui eu que pago seu salário e você já chega naquela arrogância cuidado com a sua boca em sua boca eu vou pedir minhas contas porque porque o Bitcoin já me realizou é basicamente isso para muita gente tá quem soube trabalhar com a história do Bitcoin é igual que eu falei aqui tá o vídeo é sem edição é tá cansadinho é meio chato é mas tem significado no fundo tem significado aproveita que Bitcoin vai passar quebrando tudo tá formando padrão Zinho aqui de fundo duplo falei semana passada olha aí ó já passou já fez ali aquela neckline aquela perninha já andou lá para 34 e vai seguir o seu caminho a sua ter uma escadinha de alta daqui a pouco vem uma correçãozinha legal vem uma correçãozinha mas é isso que é o Bitcoin entendeu embora apareceu que o ano foi pior foi chato absorvemos as consequências do 2022 o Bitcoin venceu todo esse desafio vai seguir o seu caminho vamos atregar aí já já chega lá em questão de um ano e meio por aí esse é o jeitinho quem aproveitou Bitcoin no fundo evidentemente já tá sorrindo muita coisa tá essas horas eu lembro do presidente de El Salvador que comprou 30 Bitcoin na região foi 30 comprou 500 perdão 500 Bitcoin na região de 30 mil dólares muita gente sorriu porque Bitcoin desceu a 16 agora quem sorria ele Bitcoin tá 34 e ele vê muito lucro no bolso